Já voltamos com o nosso Revista da Cidade. Vamos dar os parabéns, Elzinho? Vamos dar os parabéns. Desculpa te interromper, meu querido. E hoje tem um parabéns muito especial pra uma sobrinha querida. Hã? A Ana Beatriz. Ah, é verdade! É a Ana Beatriz, que não é a minha filha. É a filha da Rosíris, nossa diretora querida. Olha que bonitinha, tá aniversário. Quantos anos hoje? Doze já? Catorze. Catorze. Catorze! Ai, Lila fala, a gente tá sempre atrás quando a gente fala o nome do filho das pessoas próximas, né? Parece que o tempo não passa. Tá passando muito rápido. Catorze, então, a moça linda, viu? Grande beijo aí pra Ana Beatriz. A Bia, né? A Biazinha da Rosíris. Ah, Bia, parabéns, minha linda. Muita saúde, muita saúde mesmo. Que você continue crescendo. Essa moça linda, que tá cada vez mais linda, mais inteligente. Inteligente. Como a gente admira, né? Querida, um beijo. Volta logo aqui pra gente poder dar um beijo pessoalmente de aniversário. Falar em inteligente, hoje é aniversário, aliás, foi ontem aniversário de um querido amigo nosso que participa sempre aqui, dando uma aula de inteligência aqui pra gente, né? Nosso Anis Kifuri, doutor Anis Kifuri. Que legal, parabéns. É um advogado, foi aniversário dele hoje. E hoje é aniversário da mãe dele, a dona Ana Maria Mádio Kifuri. Olha só, eles fazem juntos praticamente, que legal. Eu gosto de conhecê-la nesse final de semana. Parabéns, doutor Anis. Um beijo. Muito bom, querido. Obrigada por tudo sempre, viu? Beijão, vai ter festa. E o Marco Nanini, querido amigo, grande ator. Marco Nanini também tá aniversariando hoje. Toda a felicidade do mundo pra ele. Nossa, um dos maiores atores brasileiros, na minha opinião. Ah, com toda certeza. Hoje também, Marília Gabriela, entrevistadora maravilhosa, afastada da televisão por opção, né? Uma pena pra gente, né? Uma pena pra gente, porque é uma grande, grande entrevistadora. Adoro Marília, mulher incrível. E saudades, muitas saudades do Miele, o grande showman do Brasil, né? Deixou muita saudade mesmo. E o Luiz Delfino, comediante, que também já nos deixou. E já que estamos falando de saudades, gente, ontem, depois que acabou o programa... Aliás, exatamente na hora que acabou o nosso programa... Tivemos uma notícia muito triste, né? Tivemos uma notícia tristíssima do falecimento desse grande ator brasileiro, desse ícone brasileiro, que foi Milton Gonçalves, né? Há dois anos ele vivia com as sequelas de um AVC, a gente sabia disso. Segundo seu filho, Maurício Gonçalves, a sua partida aconteceu exatamente ao meio-dia e 30, em paz. Ele morreu ao meio-dia e meia no apartamento dele, por complicações do AVC, mas foi tranquilo, disse o Maurício, né? Em paz, respirando, tranquilo. Obrigado por todo o carinho e mensagens recebidas. Ele tinha 65 anos de carreira e, mesmo com o AVC, Milton ainda teve dois trabalhos lançados em 2021. Uma participação na série As Filhas de Eva e o filme Pixinguinha, um homem carinhoso, em que ele viveu o pai de Pixinguinha, o Alfredo Viana, né? Conhecido por trabalhos marcantes em novelas, como O Bem Amado, em 73, Pecado Capital, em 75, Sim, a Moça, em 86, o ator também venceu preconceitos. Aliás, ele foi importantíssimo nessa luta pelo reconhecimento do trabalho dos atores e atrizes negros. Ele e Dona Ruth de Souza, que, aliás, agora vão se encontrar lá. Verdade. Com certeza, vão fazer um belíssimo espetáculo, né? A última novela que o ator Milton Gonçalves participou na TV foi na Globo, O Tempo Não Para, de 2018. Aliás, ele inaugurou a Globo. Ele estava na Globo antes da Globo ser inaugurada. Ah, verdade. Ele foi um dos primeiros contratados. A Globo ainda não tinha se inaugurado em 1965. 65 anos de carreira. Exatamente, quando ele estava lá. Ele, acho que a Célia Biar e o Milton, Milton Ribeiro, acho, Milton, não, outro Milton. Existem alguns atores que, quando estão numa novela, quando estão num elenco, trazem um peso, né? É, exatamente. Você olha aquele elenco e fala, nossa, essa não vai ser um novelão. Porque tem alguns nomes, né? Algumas pessoas... Ele era um deles. Quando aparecia na demonstração de elenco, você falava, nossa, certeza de novela boa. E eu assistia a Rainha de Abba com ele, que ele deu um show maravilhoso. Nossa, tudo que ele fez foi maravilhoso, né? Milton participou na TV Globo, do Tempo Não Para, em 2018, né? Ele fazia o catador de materiais recicláveis, seu Eliseu. E o Milton também, ele ganhou, quando ele fez, sim, A Moça, a segunda versão, ele fazia um personagem, ganhou o prêmio M internacional. E aí, quando ele foi receber, convidaram ele para apresentar uma das premiações. Então, ele foi, acho que, o primeiro brasileiro a apresentar uma premiação no Prêmio M, né? Olha, que demais. Coisas importantes. Fora o que ele representou, né? Para essa luta dos atores pretos no Brasil, né? Sem dúvida. Milton será velado hoje, está sendo velado agora, nesse momento, para o público. Primeiro de manhã foi para a família, só agora, para os amigos mais próximos. Agora está aberto ao público. E às 13 horas, encerra o velório. O corpo será levado para o cemitério São Francisco Xavier, no Caju, onde ele será cremado. Eu li tantos jovens atores negros falando, né? Especialmente Thaís Araújo, que contracenou muito com ele, né? A emoção desses atores, pela representatividade dele, né? Eu trabalhei com ele um tempinho na Rádio Globo, quando eu estava na Rádio Globo. Ele participava de um debate no nosso programa, uma vez por semana. E ele sempre chegava com muita alegria, com muita simpatia, com muita elegância. Sempre com uma novidade, alguma coisa importante para falar. Era um querido mesmo. Nossa Senhora, que saudades que vai fazer, vai deixar. Lá com Deus, meu lindo. Com certeza muita gente, amigos, recepcionando nesse momento lá em cima, né? Leãozinho, eu vou dar um recadinho e já volto. Tá bom. Tá bom, meu querido. Até já. Vamos lá, Leãozinho. Antes de você continuar com as notícias, eu quero mandar um beijo especial. Deixa eu ver aqui o nome dela. Carla. Carla está dizendo aqui que hoje é aniversário da mamãe dela. Ela está completando 74 anos. Fala o nome da mamãe para a gente, meu amor. Ela está completando 74 anos e gostaria muito que a gente enviasse uma mensagem de feliz aniversário. Um beijo, minha querida. Felicidade e saúde para você, viu? Obrigada pela audiência. Obrigado pelo carinho sempre, viu? Maravilha. E vamos falar de uma festa, já que estão falando de aniversário. Uma festa de aniversário, só que uma festa milionária. Aquelas que a gente não sabe nem bem como é que é, entendeu? Não tem nem roupa para ir. Exatamente. Primeiro aniversário da Maria Alice. Quem é a Maria Alice? A filha do Zé Felipe e da Virgínia Fonseca, gente. Olha aqui. Oh, meu Deus. Que princesinha linda, ó. O primeiro aniversário da filha Maria Alice. A festinha aconteceu em Goiânia, Goiás, com o tema O Mundo da Tuti Frutti. Tuti é o apelido que o casal chama a bebê. Nas redes sociais, os dois fizeram homenagens para a filhinha compartilhando fotos do seu primeiro ano de vida. Além de um ensaio oficial, celebrando a data e textos emocionados. Ela não vai lembrar de nada disso, mas só vai ver depois. O que eu estava pensando agora, a menininha com aquela cara de ué, ué, bonitinha demais, gente. Olha lá, eles falaram assim, passou tão rápido um ano do melhor dia da minha vida, o dia que conheci o amor mais sincero do mundo. Eu não sei explicar o meu sentimento no dia de hoje. Maria, você é tão especial para mim e estar comemorando sua vida é minha maior felicidade, escreveu a Virgínia. Bonitinha, né? Demais. Que está grávida já do próximo, né? Já descobriu que é uma menininha também. Menininha? É, vai mais uma menininha. A influencer que está grávida de quatro meses aproveitou para revelar, olha lá, o sexo do seu segundo bebê do casal que vem aí. Uma menina, isso mesmo, seu nome? Maria Flor. Então, Maria Alice, Maria Flor, né? A celebração teve show oficial da Galinha Pintadinha, em seguida, show da dupla sertaneja de Paulo e Paulino. Zé Felipe também foi convencido a fazer um show na festa, né? Já que Maria Alice adora ouvir papai cantando para ela, né? E para fechar a noite com muita animação, Léo Santana, o gigante. A Febrandan está aqui. Ah, eu tinha certeza que o Baby Virlipe seria menino. Pois é. Vem, Maria Flor, ela está mandando aqui. Maria Flor, lindinha. Que coisa fofa, né? Família cada vez mais linda. É, linda, linda. E olha cada foto, né, gente? Tudo foto de porta-retrato. Estão muito bonitinhos, toda a família toda bonita, né? Demais. E essa neném, gente? Oh, meu Deus. Fora a avó, que é minha amiga linda. Ah, legal. Poliana, né? E olha, um ex... Vocês sabem, né? Que o Zé Felipe é filho do Leonardo. Estou falando da Poliana, a esposa do Leonardo, né? Porque muita gente pode não saber. Vovó dessa fofura. É. Um ex-motorista de... Ih, ó, cantor é processado por ele funcionar. Agora é... Começando bombas na vida de Gustavo Lima a partir de agora. Treta, treta. Ó, um ex-motorista de Gustavo Lima e Andressa Suíta está processando os ex-patrões. Ele pede mais de 500 mil reais em direitos e alega que ele não recebeu esse valor no momento da sua demissão em janeiro desse ano. Esquisito, né? Como é que? Demite e não paga os... Bom, o ex-funcionário informou que foi contratado em 2019 e que não recebeu férias, horas extras e diferenças salariais sobre as horas extras. Ele diz ter direito a 190 mil. Ele também pede indenização por, supostamente, o casal não ter respeitado o intervalo de 11 horas entre uma jornada e outra de trabalho. É, porque eles fazem aquele esquema da polícia, né? Você trabalha um dia, folga o outro, praticamente, né? Tá. E aí volta no outro dia pra trabalhar porque pode dormir na direção, essas coisas, né? Período mínimo em casa, né? Mas isso várias categorias têm, né? É, exatamente, né? O caso está na terceira vara do trabalho de Aparecida de Goiânia, né? Gustavo Lima está em meio a uma grande polêmica também envolvendo o pagamento de altos cachês para cantores sertanejos, né? Nos últimos dias, vários shows que foram ou seriam realizados pelo cantor com investimentos milionários de prefeituras entraram na mira do Ministério Público. Um deles seria realizado em Mato, em Mato, Conceição do Mato Dentro. É, aqui não está, mas é Conceição do Mato Dentro, Minas Gerais, e custaria 1 milhão e 200 mil para os cofres públicos, uma cidade que tem só 17 mil habitantes. Um outro lá em Roraima, que a cidade tem só 8 mil e poucos habitantes e iam pagar 800 mil de cachê pra ele. Quer dizer, da onde sai esse dinheiro, né? E aí, isso chamou atenção, né? Porque são cidades muito pequenininhas, né? Para um cachê com valores. E nessa aqui de Conceição do Mato Dentro... Você não consegue isso em ingresso? É, olha só. Nesse de Conceição do Mato Dentro, além do cachê dele, o Gustavo Lima, tinha cachê de Bruno e Marrone, que era mais de 500 mil. E tinha ainda aquele Israel e Rodolfo, que também era mais de 300 mil de cachê. Ou seja, junta tudo isso, da onde ia sair esse dinheiro? Uma festa milionária, né? No povo, né? No bolso do povo. No povo. Que eram verbas de educação. Pois é, imagina. Não, era verbas de educação, de saúde e tal, que estavam aí no rodo ali. E isso agora está sendo investigado pelo Ministério Público. É uma coisa enorme, porque não são só essas duas cidades, são acho que várias outras que estavam ali na agenda. É, o Ministério Público entrou agora para ver, parece que o escândalo é grande. Parece que tem um depoimento dele aí, né? É, ele gravou, né? Um desabafo. Vamos ver? Ah, não. Não. Ah, não tem? Não tem, não tem. Eu entendi, tem. Então tá. Roda aí. Ó, cantor é processado por ex-funcionário também. Zé Neto estava presente na live e se culpou por tudo que vinha acontecendo. É, com o colega. Pois foi após um comentário dele sobre a tatuagem da Anitta. Ah, é verdade. Você lembra? Por isso que eu comentei ontem que eu ouvi o comentário da Anitta falando, gente, deixa o meu Tororó em paz e vamos ver a história do Recife, porque estavam falando tanto que o Tororó da Anitta, que tirou tudo isso, né? Que levantou toda essa polêmica. Foi o Zé Neto que falou. Foi o Zé Neto que falou. E aí, então, chamou atenção, porque ele falou sobre os cachês milionários dos artistas, não sei o quê, da Anitta e tal. E aí veio, então, uma coisa e falou assim, ué, e os sertanejos? Aí foram verificar os sertanejos. E a coisa, então, tomou uma proporção nacional, uma coisa grande, né? É, e vamos ver, né? Assim, cara, quem tem que dar satisfação sou eu. Irmão, estou atravessando uma fase ruim. Não precisa se explicar. Joga pra mim, irmão. Não tem nada a ver com você, disse o Zé Neto. Gustavo continuou falando com seus fãs, não respondendo aos pedidos do colega. Pediu cautela pra apurar os fatos e chorou ao encerrar a live. O fardo tá grande, ele disse. É, ele falou que tá querendo jogar toalha, né? É, exatamente. Na verdade, a defesa dele é uma só. Ele disse assim, eu sou artista, eu tô sendo contratado. Eu não tenho culpa do que me oferece, né? Quer dizer, mas como que você vai fazer uma cidade desse tamanhinho, né? E vai ganhar um salário desse? Não desconfia de onde sai o dinheiro? Sendo dinheiro público, né? É, pelo amor de Deus, né? Precisa ter consciência. Mas quanto vale um show dele? Esse é o preço do show dele em qualquer outro lugar? É, é de 800 mil a 1 milhão e 200 por aí. Ah, tá. Então esse é o valor do cachê dele. Esse é o valor dele. Ele é o maior cachê do Brasil hoje. Mais que o Wesley Safadão. Entendi. É, mais acho que o Zé Neto. Não estavam pagando mais pra ele nessa cidade especificamente, tá? Não, 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 não é isso. É o cachê dele. Quer dizer, a prefeitura topou, topou, né? Agora, esse prefeito aí de Conceição do Mato Dentro, parece que ele desistiu porque ele percebeu que ele tava sendo manipulado e que era um dinheiro que... Ele cancelou, né? Ele cancelou. Então, enfim, é um enrosco político grande que a gente não vai entrar nessa história. Mas... Isso aqui pra falar da parte artística. Da parte artística. E a parte artística é o que ele fala. Ele fala, eu fui contratado pra trabalhar. É. Então, quer dizer, tem um certo sentido, mas você precisa saber, você tem noção de onde você tá indo e o que você tá fazendo, né? É. E que país que você mora. No mínimo. Tá certo, né? Vamos continuar acompanhando esse caso porque, né? O Ministério Público vai passando as informações aí ao longo da investigação. Ô, Leãozinho, voltando aqui no aniversário da mãe da Carla, né? Carla. E o nome dela tava aqui o tempo todo, eu que não vi. Dona Graça. Dona Graça, um beijo. Parabéns, eu não tinha visto. 74 anos, hein? Isso, e tem mais um aniversariante aqui. A Caroline tá pedindo um beijo especial também pra avó dela. Se chama Dina. E tá fazendo 85 anos e também é fã do programa. Muita saúde pra você também, Dona Dina. Obrigada, obrigada, obrigada. Que querida, muito legal. Ah, deixa eu aproveitar e mandar um beijo pra Bauru, que tem um telespectador, o Reginaldo Penha, que assiste o nosso programa todos os dias lá em Bauru. Ah, querido. Então, beijo, obrigado pelo carinho, viu? Beijo pra você, viu? Obrigada. Flávia Pavanelli e Júnior Mendoza. Eles terminaram, anunciaram que foi de comum acordo, que não sei o que, é uma história de sempre, né? Que tá tudo bem, que tal, mas que terminaram o romance. O que chama atenção é que foi na mesma semana em que ele abriu um B.O. contra o marido da Ellen Ganzaroli, que é colega dela de emissora e tal. Quer dizer, não sei se isso tem uma coisa que tem a ver com a outra, né? É verdade, tá muito perto um B.O. do outro, né? Mas é esquisito, né? Porque parece que... Será que respingou no relacionamento essa história? É, então, né? Ficou uma dúvida no ar, né? Que eles poderiam responder, pelo menos, porque senão vai ficar uma coisa estranha, né? Que coisa, né? É, porque eles estavam nessa briga ali, ela e ele, né? Com o marido da Curatomi, né? Que chama o marido da Ellen Ganzaroli. Era igual de um carro, que o carro não existia, que os papéis eram falsos, não sei o quê, não sei o quê. E, de repente, acabou o romance deles. Acabou o relacionamento agora. Estranho, né? E fazia tempo que eles estavam juntos? É, fazia um tempinho já. Fazia um tempinho. Ela namorou aquele menino cantor lindo, como é? O Kevin, né? MC Kevin, né? Que coisa, tu que será, né? Mas só terminaram, só avisaram que terminaram e não deram mais explicações? Não, diz que não, porque continuam um respeitando o outro, aquela coisa que foi de comum acordo e tal. Tá. Estranho. E essa história não teve nenhuma continuação, né? Não, não, por enquanto ainda não. Da dívida. Não. Até agora, tá lá, diz ele que lavrou o boletim de ocorrência, né? Aham. O Mendonça contra... O Mendonça, ele é empresário de jogadores, de esportes e tal, né? E o Kuratomi trabalha com essa coisa de carros e tal, importados e tal. Eita. Vamos ver o que vai dar. Trabalha ou trabalhava, né? Porque depois dessa... É, é, uma hora vai aparecer. Viu com um escândalo agora que todo mundo ficou sabendo. Esquisito, né? É. E a Ellen Gazzaroli botou uma brincadeira nas redes sociais, falando... Botou uma música da Maria Bethany, tipo, Eu Não Me Atinge, alguma coisa assim. Entendeu? Então, é esquisito. Vamos ver o que é que vai dar essa história. Ainda vai aparecer. Vamos continuar acompanhando. Sempre, o senhor da razão. Sempre. Ator de Pantanal, deixa a Globo... Engraçado, falei dele ontem aqui no Mulheres, depois de 27 anos. Porque antigamente no Mulheres tinha um concurso de bolos de fubá. A Regina até adorou a ideia. E eu era sempre jurado junto com ele. E fiquei amigo dele e tal. É um querido, né? E ele deixou, depois de muitos anos, deixou a Globo, né? Esse lindão aí, querido, querido, viu? É, o Caco Siocler, né? Bom, ontem também o André Marques, né? Se despediu da Globo, né? É verdade. Não deu tempo da gente falar muito sobre isso, né, Leãozinho? É, são muitas pessoas que estão deixando a Globo. Nossa, eu ouvi o pessoal falando assim no Twitter, gente, o último que saiu a apagar a luz. É, 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 a pessoa fala assim, pois é, vão apagar a luz. Não, tem muita gente pra apagar a luz, viu? Porque a Irene Ravach foi contratada por quatro anos, Glória Pires, Letícia Collin. Mas que eles diminuíram absurdamente o casting. Absurdamente, e absurdamente os salários. É. Salários que eram de 400, 500 mil desses grandes atores, parece que tá por volta de 60. 60, 60 quando está no ar. Olha. E vai pela metade quando está fora. Quando está fora. Quer dizer, a gente fala assim, nossa, mas 60 mil é um super salário. É. É um super salário. No Brasil é um super salário. Mas pra eles que ganhavam 400 mil, 500 mil, não sei o que. Ah, ganhavam direitinho, né? Quem tá bem na coisa é Ana Maria Braga, né? Que vai ganhar 2 milhões. 2 milhões por mês? 2 milhões por mês. Gente! É, porque aquilo que eu falei, né? O mais de você parece que vai ficar a manhã toda. Eles estão querendo acabar com o encontro, parece que vai virar um quadro. Talvez de um quadro vai embora, tchau. E aí parece que a Ana Maria vai pegar desde o Bom Dia Brasil até o meio-dia. Olha. Então parece que é isso. É, é isso. É, tá bom. 2 milhões no salário, né? Bárbara. É isso. Tá certo. Meu querido, daqui a pouco você conversa mais com a gente. Já, já. Eu sei que tem mais coisa pra contar. Temos ainda mais fofoquitas aqui? Temos mais fofoquitas. Eu tava aqui rindo enquanto você tava com o Jacaré, né? Que eu vi uma notícia. O que? Que é a Solange Gomes, maravilhosa, né? Aí ela disse que ela não botou no livro dela, porque ela tá lançando o livro dela. Sim. Que fala aquela história que ela transou com o Márcio Garcia e com o irmão dele ao mesmo tempo. Aquelas histórias todas. E aí ela contou que não botou no livro porque não deu tempo e também porque ela achou que ela ia querer, ia achar que ela queria aparecer. Então, mas ela disse que ela pegou o Arthur Aguiar há quatro anos. Ah! E aí ela falou que ele é gostoso igual sorvete de creme. Ela falou, meu preferido. Ah! É o preferido dela. E olha que o sorvete de creme combina com muita coisa, né? Combina com muita coisa. Harmoniza meio que muita coisa. Ou seja, ela pegou pãozinho. Com muitas outras sobremesas. Ela devia comparar, então, com algum pão. É, pois é. Não com sorvete de creme. É, mas acho que ela deve adorar mesmo o sorvete de creme. Deve ser a coisa preferida dela. Ah, meu Deus. É ótima. Tá vendo, gente? A pauta rolando, ele tava lá, ó, né? Se informando e buscando mais informações. E olha, será que agora vai? Pela primeira vez, Mayara fala em data de casamento com o Fernando Zó. Os dois estão cada vez mais próximos de, por fim, subirem ao altar. Noivos desde abril e já abençoados pelo padre Luiz Henrique, com quem tiveram um encontro no início de maio. O casal já revisa as agendas de shows aí pra encontrar uma boa data para o matrimônio. Em entrevista, Mayara diz que estão se reorganizando sobre o assunto. A gente tá prevendo essa data. Ainda não tem. Estou tentando me organizar com ele. Na verdade, nós estamos todo dia. Ele pergunta pra mim. E a data? Falamos sobre dezembro. Talvez em dezembro, então, se resistir até lá o namoro. Ah, Leozinho. Será que em dezembro agora não é? Ah, mas não é. Porque, na verdade, é o que passa na cabeça de muita gente que acompanha a vida desse casal. Porque é tanta ida e vinda, né? A gente torce pra que sim, né? Faz quanto tempo que eles não brigam? Tem alguém fazendo data, data Mayara? Acho que já uns dois meses, né? Alguém chipou eles já? Como é que fala? É mafê? É mafê, né? Acho que é... Mafê? Mafê é bom, né? Data mafê. É. Como é que tá, será? Será que agora... Estamos agora que ela sobe, estamos há tantos dias sem acidente. Ô, maravilha. Eita, boa sorte pra eles. E Marina Rui Barbosa? Estaria solteira? Olha, a atriz Marina Rui Barbosa deu novos indícios de que o seu relacionamento com o político Guilherme Mussa está meio em crise. É que ontem a Ruiva foi ao casamento da influenciadora Lala Rude e do empresário Bruno Cury. Parece que ela tava com ele. Aqui tá dizendo que ela tava sozinha, mas eu vi uma foto que eles estão os dois juntos. Eu acho que não. Bom, eu acho que a Fábio Oliveira deu essa notícia que ela tava sozinha, mas eu acabei de ver uma foto dos dois juntos. Ele é elegantérrimo e ela é elegantérrimo. Ah, é? Ela tava com uma roupa meio rosa, pro vermelho. Ah! Linda, 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 viu? Ah, tá bom. Então, é... Exatamente. Tá aí. Terminamos por hoje, então? Amanhã contamos mais, meu bem. Tá bom. Beijos, dignidade, já. Tchau. Beijos, gente. Fiquem com Deus. Uma ótima tarde e amanhã a gente volta às 11. Beijo, Leãozinho. Beijo. Tchau, gente. Até mais.